Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos redesenhando o Majin Buu E olha só, já fazem 18 anos Desde o primeiro desenho que eu fiz ali no Paint, quando eu tinha 8 aninhos de idade E eu acho que 2017 é o ano que eu tive o maior salto de qualidade no meu trabalho ali Foi o último desenho dessa série e foi também o ano que eu mais me dediquei ao canal Que ainda era chamado de Palavra Nerd, quando eu lancei mais de 160 vídeos e lives naquele ano lá Falando nisso, eu organizei todo o conteúdo do canal aqui em playlists separadas por períodos Tem toda a fase inicial ali de 2012 a 2016 com 150 vídeos Quando eu tava fazendo faculdade, eu fazia vídeo quando dava Ficava meses sem postar Essa fase de 2017, onde eu comecei a levar as coisas mais a sério E 2018, onde aconteceu a transição para a fase Brush Rush Onde eu produzi absurdos 192 vídeos e lives E 2019, que só tem 90 Vamos ver, esse ano agora eu tô me organizando pra pelo menos colocar 150 conteúdos aqui no ano Essas playlists você tem o link aqui na descrição E também estão todas na home aqui do canal do YouTube Separadinhas pra você conferir tudo aí na época que você achar mais legal do canal Se você é novo por aqui, se inscreve Porque o que não vai faltar é inspiração e dicas pra você desenhar e continuar pintando e melhorando Mas hoje, neste vídeo de Speed Art, eu queria comentar sobre uma grande insegurança minha Que acho essa arte novamente me ajudou a reavaliar Talvez pelo grande volume de conteúdos desse ano de 2017 E de algumas das artes mais conhecidas do canal serem justamente dessa época Tipo aquele Majin Vegeta, aquele Goku, né? Um pouco antes tem o Pikachu do mal ali São trabalhos que normalmente as pessoas lembram de mim por causa deles E eu fico pensando se esteve aí a minha melhor época E se eu cheguei agora num platô de qualidade Eu fico me perguntando se o meu nível já tá no máximo que eu posso chegar Se pra mim já deu, é isso aí E de que, de alguma forma, talvez eu encare isso até como uma qualidade de caráter, né? Quando eu me vejo pensando assim, percebendo que sou humilde E não um megalomaníaco sem limites Mas, na verdade, às vezes isso parece mais uma noção de orgulho, né? Do que de ver que o que eu já fiz já foi tão bom que eu nem tenho como melhorar Achar que não dá pra continuar evoluindo Talvez não seja uma afirmação de humildade Talvez seja uma certa soberba Porque, às vezes, achar que não tem mais espaço pra continuar crescendo Não é ser realista É só aquela busca de perceber que o que você já fez já tá suficiente E isso vai dar aquele conforto, né? De perceber que, ok, se eu não tiver que melhorar Onde quer que eu esteja, já tá bom Eu fico avaliando se esse pensamento que acontece De afirmar o próprio fim da linha Acaba não sendo uma incapacidade de perceber Durante o dia a dia O impacto de todas aquelas pequenas evoluções Que cada experiência de desenho contribui no meu crescimento E, por isso, talvez seja super importante pra conseguir refazer as suas artes Guardá-las, né? Foi isso que o Doug também me alertou aí recentemente Que ele participa comigo aí do Retardo Falado no canal do Rabisco Eu também fiz um vídeo com ele lá no Bate-Papo Ilustrado E ele manda super bem E ele falou Tem que guardar os desenhos Pra você conseguir perceber a própria história E eu gosto de ter, pelo menos, de dois em dois anos Um teste do que eu venho ganhando em percepção Não é pra arrumar um trabalho antigo Porque eu estou apegado naquele desenho Mas é pra construir uma aproximação Entre esses dois momentos distantes da minha vida Pra eu colocar esses dois momentos Um do ladinho do outro Porque se não podemos perceber o impacto De cada pequeno esforço do nosso dia a dia estudando A gente precisa fazer isso mesmo Pra reavaliar onde estamos Eu quero muito compreender qual que é esse efeito aí no ser humano Que sabota essa nossa percepção da passagem do tempo E das coisas, como elas mudam Como de repente você olha e fala Nossa, eu engordei pra caramba, né? E não viu a mudança gradual até ali Mas uma coisa é certa Você vai ter que produzir o contraste na sua vida Isso mesmo, produzir Você tem que forçar Ele não vem naturalmente Você tem que fazer de propósito Pra conseguir perceber a relevância Do tempo que se passou na sua vida Toda vez que eu refaço uma arte As mesmas reflexões voltam frescas na minha cabeça E eu sempre esqueço elas durante o ano Porque eu aprendo novamente A duvidar das minhas sensações e percepções do dia a dia Da minha estagnação E vejo que é preciso um olhar mais frio Mais científico Mais externo Pra superar a frustração de achar que você não tá mais num bom caminho Mesmo quando todos os esforços estão no lugar certo Isso é importante também Se você não tá tendo o esforço correto Também não adianta duvidar das suas percepções Você pode estar certo Mas falando em se analisar Eu tava lendo no banheiro ali O livrinho do mal estar na cultura do Sigmund Freud E ele fez um comentário que eu achei super pertinente nesse assunto Ele diz lá que no geral parece que o ser humano Aproveita muito mal a permanência de uma situação boa Quando o estado fica inalterado Ele passa a perder o potencial de nos fornecer Aquela empolgação Aquela alegria Aquele gozo jubilante Extraordinário Que te faz sentir animado com as coisas Talvez aquela empolgação Que muita gente chama de motivação pra desenhar Aquele momento de pico de energia Você fica morno Num bem estar mais ou menos ali Onde a alegria vem Parece que necessariamente De momentos de contraste Tanto que uma frase que ele cita De um outro autor do Gótico Eu acho engraçado demais Pelo quanto me faz sentido Em alguns momentos É que não há nada mais difícil de suportar Do que uma série de dias bonitos Com a ressalva de que Isso pode ser um exagero E lógico que tem um exagero aí sim Mas ressoa muito comigo A ideia de que O nível de desenho Que você sustenta hoje Ele repetido por vários dias Não vai te trazer Aquela sensação boa Que você imagina que ele vai Muita gente imagina Nossa, como deve ser Tá onde você tá Ou fazer o que você faz E eu, no meu lugar Imagino isso de outros artistas Que estão em outro patamar E com certeza Aqueles outros artistas Imaginam outros lugares, né? Isso faz sentido Quando eu penso Que duas experiências Que nós gostamos muito E tentamos preservar A todo custo É a surpresa E o humor Quando você vai lentamente Se adequando A uma nova situação Tem uma transição gradual Você perde o impacto Da novidade Aí não existe Aquele contraste Que é a chave Pra existir A surpresa E repara, né? Quando você se surpreende É porque o mundo Se transformou De uma maneira inesperada Bem na sua frente E como é que você vai Produzir surpresa Num processo tão longo E demorado Quanto aprender a desenhar O humor funciona Do mesmo jeito, né? Ele tem uma estrutura Que te guia Pra um raciocínio Te induz a uma conclusão E depois ele vira Isso do avesso Com aquela punchline Perfeitamente cronometrada Também ali Gerando uma das mais Interessantes sensações humanas Que é o humor O clímax de um filme O drop de uma música A refrescância de um sorvete O prazer de um banho quente No inverno Parece muito que é Um contraste De situações Que nos faz aproveitar Melhor E produzir aquelas sensações Fortes na nossa vida Tanto pro bem Quanto pro mal E parece que tudo aquilo Que é constante Fica de pano de fundo Acaba sumindo Ficando irrelevante Ou ainda pior Enfadonho, né? E talvez Essa armadilha mental Que cerca toda a nossa percepção Sobre o nosso próprio trabalho A nossa evolução O nosso estado atual Que a gente tem Que dá um jeito De fugir dela E como é que você Tá se ajudando A fazer isso? Eu acho Que produzir momentos De contraste Com o seu trabalho Pode ser uma das formas De melhorar A sua percepção Porque ela também Tá dependente De todas as mesmas Estruturas do pensamento Que a gente lida Com as outras coisas E pra mim A melhor maneira De produzir contraste Na minha vida artística De quebrar essa monotonia De ver qual que é A relevância do tempo É me dar outra chance De resolver um desafio Do passado E aí vem o valor De refazer os desenhos E de tê-los guardado Pra poder refazê-los Porque acho que No ponto final é esse Mesmo que você Esteja estudando E treinando Da forma correta E esteja de verdade Evoluindo Você pode estar Numa situação De não conseguir Perceber o contraste Do antigo E do recente E você não vai ter Como sentir E nem enxergar O que mudou em você Então pode ser Que mesmo Num ambiente De positividade Assim Se você for ver No final das contas Qual que tá sendo A sua melhora No trabalho Isso ainda pode Não ser suficiente Pra sua motivação Por isso que Todo desenho Toda pintura Todo rabisco É um recurso precioso Pra sua forma de entender E perceber E perceber A sua própria jornada Guarda aí Mas Gui E se eu fizer Um contraste Entre o meu passado E o meu presente E ver que eu não melhorei muito Ou que até que eu piorei O que isso significa? Provavelmente Que você não tá estudando Na maneira adequada Ou que você não tá tendo O volume necessário Pra produzir essa mudança No seu estado Esse vídeo não é pra dizer Que a sua percepção De estagnação É sempre uma mentira É pra dizer Que mesmo que você Esteja evoluindo Isso não vai ser suficiente Pra você se motivar Se você não tiver Como perceber essa mudança E se você percebe Que não tá mudando Ou que pode mudar mais É aí que você tem que medir E ver O que você pode fazer De diferente E eu pessoalmente Lido com o meu trabalho Desse jeito Eu às vezes Sinto que eu nunca Tive tão bom antes E ao mesmo tempo Olho pra alguns Trabalhos antigos E falo Nossa eu nunca vou ter Como superar isso daqui E às vezes É fazendo que eu percebo A evolução que eu tive Na minha percepção E de como eu tô diferente Mas nem consegui imaginar Às vezes é no ato De fazer Que você consegue Realmente perceber As novas possibilidades Que você já se abriu O problema é que Isso sempre mostra pra mim Que por mais que eu esteja evoluindo A percepção que eu tive Na época de que Nossa isso aqui é a melhor coisa Que eu já fiz Tá errada E de que Se tudo der certo Isso nunca vai parar De acontecer É esquisito pensar Que o caminho da evolução É de sempre reconhecer Que eu estava Impreciso Na minha Percepção Do meu trabalho De alguma forma Melhorar é sempre Estar errado Parece que não tem como Escapar Mesmo melhorando Ou percebendo Que faltam coisas Pra se arrumar No seu ritmo E no seu estudo A frustração É um elemento Natural Da arte Seja olhando Para o que você achava Bom Na verdade Ser ruim Ou percebendo Que você tem como Melhorar ainda mais Ela é parte Natural do processo Ela não pode Te impedir De continuar Porque mesmo Quando estiver dando certo Ela ainda vai estar ali De alguma forma Então se A frustração Sempre vai ser presente Não vai chegar o dia Que eu vou olhar Para o meu trabalho E falar Nossa isso está perfeito Eu sou incrível E se esse dia chegar Provavelmente você vai estar Errado no dia seguinte Porque você vai ver Que não dá para melhorar assim Eu estava maluco Se não tem fim Essa jornada Para que Que ela existe Né Isso me lembra A única forma De responder a isso É a frase Que eu coloquei No meu TCC E olha como O Schopenhauer Resume tudo isso Que a gente conversou aqui E eu tenho quase certeza Que eu já compartilhei Essa frase aqui Em um outro vídeo Mas assim como O Madin Busse repetiu Eu acho que eu preciso Repetir isso daqui também Seja para você relembrar Ou para você Que nunca viu Perceber pela primeira vez Ele diz o seguinte As cenas de nossa vida São como imagens Em um mosaico tosco Vistas de perto Não produzem efeitos Devem ser vistas A distância Para ser possível Discernir sua beleza De primeira A impressão que dá É aquela mensagem Do se esforce agora Porque depois Você vai ver Como tudo valeu a pena A vida faz sentido A vida faz sentido De longe Olhando o cenário completo E não o dia a dia Você vai estar Satisfeito e contente Com a sua vida Vendo o geral E não o agora Mas quando ele continua Esse texto A mensagem parece Que vira do avesso E o que faz Muito mais sentido Para mim O que a gente disse Porque se a satisfação Não vai acontecer Onde é que está A alegria do desenho Ele continua Assim conquistar Algo que desejamos Significa descobrir O quão vazio Este algo é Aceitamos o presente Como um meio Para atingir Nosso objetivo Deste modo Se olharem para trás No fim de suas vidas A maior parte Das pessoas perceberá Que viveram-nas Provisoriamente E ficarão surpresas Ao descobrir Que aquilo que deixaram Passar despercebido E sem proveito Era precisamente A sua vida Isto é A vida na expectativa Da qual passaram Todo o seu tempo Eu acho isso Maravilhoso, cara Então a busca Pela evolução Não pode ser a busca Da satisfação Porque ela talvez Nunca chegue E é isso Que ele completa No texto Novamente Há a insaciabilidade De cada vontade Individual Toda vez que é satisfeita Um novo desejo É engendrado E não a fim Para os seus desejos Eternamente insaciáveis Não é paradoxal Que de perto Só vendo agora Você não consegue Sacar a relevância Do que você faz Mas ainda assim É curiosamente Só no presente Que você vai poder Aproveitar a vida Como ela é A sua trajetória Artística Terá sim Várias conquistas Mas o prêmio final É poder aprender Todos os dias E aproveitar Essa atividade Agora Porque se não for assim Você vai deixar Passar o que era Para ser A única coisa real Desse mosaico Mas faz sentido E essa imagem A personagem com personagens A ação excessiva Sobre a pressa Para melhorar A forma mais eficiente De não conseguir Fazer isso De tão preocupado Você vai perder o prazer E sem o prazer Some também a motivação Para continuar a treinar E justamente aquilo Que é a sua vida É o que vai passar Pelos seus olhos Aí você vai Ficar na cadeia Porque lembra Que foi justamente isso Que te colocou nesse caminho Não era? Tinha um prazer em desenhar? Ou você sempre teve No trabalho artístico A expectativa De uma melhora Que talvez você não alcance? De alguma forma Eu sinto que produzir Aquele contraste Vai te ajudar também Eu certamente Não sei ainda O que eu estou fazendo Eu também não estou Plenamente confortável Com a forma como eu vejo O meu trabalho E a minha evolução E na verdade Acho que O que eu sinto é isso É que eu preciso Sempre estar me reavaliando E que mesmo que eu encontre Um momento De clareza mental Ele vai se dissolver E eu vou ter que Ir atrás dele de novo Talvez seja Que nem um exercício físico Qualquer outra coisa A gente precisa De uma certa recorrência Para se colocar No próprio lugar Mas vamos ver então Como é que ficou Este Majin Buu E esse é o nosso Majin Buu de 2020 Aqui agora A versão Que eu mais gostei Eu estou muito ansioso Para daqui a dois anos Ver tudo que tinha de errado E perceber Que eu melhorei Portanto Tudo que eu achava Antes Estava errado também É sempre uma lição De humildade Ver que dá Para melhorar E eu espero Estar com você Nessa jornada Por mais dois anos E mais dois anos E quem sabe A gente não fica aqui Até Ah, 40 anos atrás Eu fiz Majin Buu no Paint Valeu pessoal Muito obrigado Eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu e Falou Tchau 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 O que é isso?